Mais uma partida aqui, é de Petrônio e Arlindo Aqui do Recandado Tema, vai do Petrônio ao vivo Prazer do Brasil É o finalzinho do Guiando do Regano Eu vou ganhar três partidas em seguida agora De três, vou ganhar três partidas em seguida Até Pode marcar, três partidas em seguida Tudo bem É o Arlindo Arlindo Petrônio ao vivo Do canal do Recandado Prazer do Petrônio ao vivo Um presente É seu drama Tá sim, ó Vai a câmera aqui, ó Eu quero mais a ver que tu vê ela aqui Aqui não, sai agora Não, sai só a voz É só a voz mesmo É, chega aqui pra você ver Tudo bem, eu não quero apresentar a minha Eu quero falar que O Sr. Tabola falou aqui Que o Arlindo disse que vai dar A ver a óxido do Petrônio Então eu não tô duvidando nisso Tô bem Tô ameditando também Vou aguardar porque são dois amigos São três que o Sr. Tabola Que é o melhor amigo Eu quero ver se o Arlindo dá a volta pro cinema E o Petrônio, que é o Procetório Eu quero ver se ele mantém A literatura da coisa Porque o Flamengo tá mantendo a literatura aqui Em cima do Iter É, 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 mas Muito obrigado, gente, que tá me ouvindo Muito obrigado A todos que estão me ouvindo Desculpa por a mão Ao viés e a paz Seu Sr. Tabola Eu agradeço Com a liberdade Olha o botão Seu Sr. Tabola 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 Vai ser confundido Esse é o Sr. Tabola Foi eu que falei É o Sr. Tabola Legal É o Sr. Tabola Aqui do Recanto Aqui direto Dos bares Dos bares do Petrônio Dos NTV É Cantadema Ao vivo Curta e compartilha o nosso canal É Arlinda e Petrônio Petrônio e Arlinda Ao vivo Vamos lá Agora, filho Tá certo É É o canal Que não quer Do Recanto Estou transmitindo Petrônio Arlinda e Petrônio Ao vivo Para o Brasil Com a participação Não vai no tal Exatamente Olha o jogo O jogo tá difícil Só termina quando termina um Não foi Dessa vez Não, seu carro Aí é louco Louco Aí foi Aí foi Deixa eu passar Ah 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 Vá Heavy Devam Há Vá behavi Ah Vá Vá Se down Ele não Não vai P lograr Você O meu Pelo Pelo Meu Pelo Pelo ah Foi a Bola do Petrônio Muito Passada Opa! Eficiência com o bebê! Ai, estou sem cagar! Obrigado! Opa! Vai, vai, vai! Agora! Opa!